Bem-vindos a mais um vídeo do vlog VeryAlloway. Hoje vou-vos falar de gengibre. O gengibre é uma raiz que se utiliza para muitas coisas. É daquelas com muitas, muitas propriedades terapêuticas. Eu vou-vos mostrar aqui a flor, a planta de gengibre, que dá uma flor bastante interessante. Vamos ver aqui a planta e o gengibre ali, os resumos todos juntinhos. É uma raiz principalmente utilizada para qualquer tipo de dor. Vou bater aqui para vocês verem o interior. Tem um sabor bastante picante, mas é um picante fresco. É muito utilizado também na culinária indiana e em culinárias de vários países da África. Portanto, é uma daquelas muito utilizadas. Dá para utilizar seco, em pó ou fresco. Normalmente ralado em pratos e saladas e assim fica muito bom. Para ser utilizado como tratamento, como medicamento, faz-se uma decocção. Como eu tinha falado no vídeo sobre as tizanas. Portanto, tem que se ferver a raiz durante dez minutos, um quarto de hora. Convém cortar em lâminas fininhas, que é para não estarem tanto tempo à espera que façam. É então utilizado para dores menstruais, para reumatismo, para dores de dentes, dores de cabeça, dores musculares, dores de tudo e mais alguma coisa. É um excelente analgético. É sedativo também para problemas nervosos. É muito bom. É ótimo para problemas de sangue. que estimula a circulação sanguínea. É anticoagulante e vasodilatador. Portanto, problemas como colesterol alto, que possam provocar tromboses e AVCs e essa coisa toda chata. Mais problemas, como por exemplo a bronquite e a asma, como é vasodilatador, é um bom tratamento. Reduz também o enjoo de movimento. Para quem enjoa viajar de carro ou de avião ou de transporte qualquer, é bom vocês terem gingivos com vocês. Dá para mastigar. Mais uma vez, é um sabor bastante forte. Portanto, poucas quantidades. Para quem gosta muito, como se veem uma fatia inteira disto, não é por aí. Para náuseas, por exemplo, para bailarinas que estejam a treinar voltas, que normalmente dá algumas tonturas e náuseas. Inclusive, é bom vocês terem os gingivos sempre à mão. É bom também para rouquidão, problemas de garganta, porque também desinfeta. E para tratar problemas com dentes é maravilhoso. É milagroso mesmo. Eu já tive alguns problemas com cáries, com abscessos, sensibilidade dentária. E o gengibre foi sempre aquilo que me safou das dores, enquanto eu não podia ir a consultas. que era para não ter que estar a tomar medicamentos que me descem cá do estômago. Então, o que eu faço normalmente é cortar uma fatia fininha, esmago um bocadinho para libertar o suco e coloco no sítio afetado. Cuidado com o tempo de contacto com as gengibres, porque pode provocar queimaduras. Não é tão perigoso em relação a queimaduras como é, por exemplo, o alho, que já vos tinha falado. Mas durante muito tempo pode provocar alguma sensibilidade nas gengibres. Então, cuidado com o tempo. Também dá para fazer a decocção para buxar. Se vocês não quiserem ter o gengibre na boca, porque é de facto muito picante e a maior parte das pessoas não aguenta. E dá para ir buxando a decocção muito concentrada, não daquela para beber. Vocês fazem o dobro da quantidade para buxar e deitam fora. E fazem 4, 5 vezes por dia nos casos mais graves de dor dentes. E é ótimo até, inclusive, para desinfetar toda a área e desinflamar para evitar as dores. Quando arranquei um dente, foi no último dente do siso, tive que o arrancar e o dentista disse que tem aqui a receita de um medicamento para as dores, se tiver dores. Mas ele sabe que eu uso produtos naturais e disse-me que em último recurso está aqui a receita. Mas, como sei que vai utilizar o gengibre, não vou insistir com o medicamento. Então, foi o gengibre que eu utilizei. Utilizei a água também na altura, logo no primeiro dia, para evitar a infecção. e depois o gengibre para atenuar as dores. E foi bastante fácil. Foi das coisas mais fáceis em relação a problemas de dentes que já me aconteceu. Portanto, cuidado também com a espessura da fatia que cortarem, se quiserem colocar diretamente no sítio afetado. Se for muito grossa, pode provocar mais dores, porque é um objeto estranho que ali está. E se já houver inflamação, pode piorar um bocadinho a dor. Portanto, fatia fininha, esmagada, no sítio. Também dá para fazer cataplasma. Portanto, vocês esmagam um pouco da raiz com umas botinhas de azeite. E dá para colocar no algodão, por exemplo. Dá para colocar em contacto direto com a gengibre. Na pele, no caso de dores de articulações. Enfim, dores no geral. É daqueles mais potentes. Em relação a precauções. Obviamente que estes mais potentes têm sempre algumas coisas contra. No caso das pessoas que façam medicamentos anticoagulantes, como por exemplo a aspirina, não façam gengibre ao mesmo tempo. Já tinha dito no outro vídeo. Cuidado, não subestimem os poderes das plantas. Ou tomam uma coisa ou tomam a outra. É raro o caso em que vocês possam fazer as duas coisas sem interferir ou sem que seja uma dosagem muito alta. Neste caso do gengibre, optem ou uma coisa ou outra. Nunca as duas ao mesmo tempo. Doses excessivas de gengibre podem provocar sono não agradável. Uma pessoa não consegue fazer mais nada o resto do dia. Pode causar dores no estômago também. Porque, enfim, é bastante picante. Então, em quantidades muito grandes, pode afetar o estômago. Quem tiver úlceras, por exemplo, gástricas, não consuma o gengibre. Tratem primeiro a úlcera para depois poderem usar o gengibre. É uma planta que se dá relativamente bem em casa. Convém vocês terem um vaso grandão. Porque ela precisa de algum espaço para os rios homens poderem crescer à vontade. Mas dá-se relativamente bem em vaso. E ela germina com facilidade. Esta já está aqui a querer espreitar cá fora esta pontinha. Estão a ver? É só plantar e com a pontinha virada para cima e ela faz o seu trabalho. Não gostam de muita água porque pode apodrecer a raiz. Portanto, a terra tem que estar bem filtrada para ela absorver só o essencial de água que precisa. E este é um vídeo sobre o gengibre. Espero que tenha sido útil e que ajude. Nem que seja, mais uma vez, uma pessoa em mil faz sempre a diferença. Subscrevam os nossos canais. Façam likes e partilhem que é bom sempre que esta informação chegue a pessoas como eu, por exemplo, que não podem tomar medicação química e que, como qualquer outra pessoa, têm dores e têm problemas físicos e doenças e coisas assim. E é sempre bom ter esta informação à mão e principalmente com estas coisas que são tão fáceis de encontrar hoje em dia nos supermercados ou de ter em casa plantado. Espero que o vídeo vos tenha sido útil e, qualquer dúvida já sabem, mandem mensagem. E até ao próximo vídeo.